No dia de ontem, 27 de fevereiro, celebrou-se o aniversário de um dos mais destacados treinadores do Corinthians desse século. Se trata do Carlos Alberto Parreira. Ele completou 81 anos nesta terça-feira e foi homenageado pelo Alvinegro Paulista, onde triunfou na Copa do Brasil e no Torneio Rio São Paulo de 2002. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Parreira ingressou no Corinthians em janeiro de 2002, após ter passado por diversos clubes e seleções ao redor do mundo. Embora tenha permanecido no timão por apenas um ano, o técnico alcançou o auge do futebol brasileiro e quase conquistou a inédita tríplice-coroa logo no início de 2002. Parreira conduziu o Corinthians a dois títulos em um curto intervalo de três dias. Entre 12 e 15 de maio, o clube levantou a taça do último Rio São Paulo no Morumbi, diante do São Paulo, e também conquistou o troféu da Copa do Brasil ao vencer o Brasiliense no Distrito Federal. Meses depois, o Corinthians teve a oportunidade de assegurar três títulos em uma única temporada pela primeira vez em sua história. Contudo, os comandados de Parreira terminaram como vice-campeões brasileiros. Fala, Fiel! Você lembra da passagem do Parreira como treinador do Corinthians? Sim ou não? Comente aí! E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!